Bom brincolas, hoje amigão a gente tá aqui em um duelo que nunca aconteceu aqui no canal Que agora vai ser um duelo de Lucky Block de Ultra Beast vs Lucky Block de Ultra Beast também Então amigão, é Ultra Beast vs Ultra Beast hoje Ultra Beast vs Ultra Beast hoje e não é só isso, é no Apenas Um Bloco Então a gente tá aqui no Apenas Um Blocozinho e a gente vai tá É logo que é como, a galera ama Apenas Um Bloco A galera ama mesmo, tá? Apenas Um Bloco, a galera gosta muito E eu gosto muito de gravar também, porque é um bagulho muito da hora de gravar, mano, sei lá Muito legal, mano, muito divertido, eu gosto Muito bom, é muito divertido mesmo, ok, tá, ok, tá E aí meu, tá tranquilo aí? Tô tranquilo aqui, amigão, tô tranquilão aqui Cadê você? Nossa, eu pensei que você não tava aqui, eu falei, cadê? Ah, tá usando estratégia Amigão, quem inventou essa e-strategy foi eu, amigão Quem inventou a e-strategy aqui foi eu, amigão Nem venha, tá? Nem venha, porque foi o pai que inventou a strategy Foi eu mesmo que inventei a strategy Aham, eu mesmo que inventou a strategy Nem venha, amigão, nem venha, nem tente Tá ligado? Encontra eu, você não ganha, você só perde Certeza? Sempre, todos os dias Bem mesmo, hein Não conte com um ovo naquele lugar, mano Ué? Qual é a sua, amigão? Não entendi e foi nada que você falou agora Aleluia Olha esse, mano Tá Acho que já tá bom assim Ah, amigão Ah, mano Para de me confiar, velho Obrigado pela diquinha, amigo Oh, acho que não vai dar pra rodear tudo, não Ah, aqui tá, mano Tem que mudar aí, o problema é meu, tá ligado? Será que dá pra rodear tudo aqui, amigão? Eu vou fazer isso também, porque, né? Ah, eu caí no void Boa Ai, eu me enfeitei Caí no voidzinho Mas tá tranquilo, pô Relaxa, caí no void é normal Hum, já viu o Naganadel aí? Curtiu o Naganadel? Naganadas Oh, muito bom essa estratégia Nossa, meu Deus, Caps Que foi, amigão? Olha isso, que torto, velho Ah, deixa assim, amigão Meu Deus, que gordura Não é, porque eu coloquei aqui errado, ó Tá vendo? Ufa Ele tirou um soco aí, ele te bateu, velho Por que eu tava colocando errado aqui, amigão? Ih, esse Naganadel, esse aí caiu e ia embora Gostou, mano Oh, posso tentar um repellentinho? Certo, repellentas Tá, bora, vou começar a quebrar Em 3, 2, 1 É, é É Toma aí Boa, Naganadas Naganadas Ok Valeu pelo repells Tá Mano, o pior do Dos coisas É que, mano A Ultra Beast, eles são fortes, tá ligado? Porém, mano Você tem que saber utilizar muito bem Você tem que saber utilizar muito bem O que cada um é Pra saber qual que é o counter deles Então, tipo É um negócio que você tem que pensar muito mais Pra usar um Ultra Bicho do que você tem que pensar muito mais Pra usar um Lendário, tá ligado? E, mano, o negócio é assim mesmo que a Ultra Bicho funciona Então, a gente Eu aproveitar e vou citar a mancha também Olha o que a gente esqueceu O que, PCzinho? PCzito PCzinho de Cryos Ó, Celestelinha é um pokémon que eu gosto Eu gosto muito do Celestela O Blastepalon, mano Foi um pokémon que mostrou que ele é muito forte Porque ele amassou o brincolas, tá? Ele amassou o brincolas em um vídeo aí Verdade, verdade Esse pokémon é bem útil Esse pokémon aí Chegou uma hora que a gente aprendeu que Pokémons O legal vai ser Aqui Nós vamos pegar todos os pokémons Porque a coisa mais difícil é ver um level 50 Esse vem é um Popili só É, então Aqui a gente vai pegar muito pokémon Vai ser bem rápido também Vai pegar muito pokémon Vai ser muito rápido mesmo Porque vem sempre os mesmos, né? A maioria Aqui, ó Cartana é um pokémon que eu acho muito bom também, mano Ah, só pra confirmar mesmo Tem um inscrito que eu tinha falado que o quê? É o... O Necrozma não é outra bicho ou ele é? É, o Necrozma aparentemente ele não é outra... Mano, eu não lembro agora Eu não sei É, eu também não lembro Eu não lembro que você tinha me falado Eu esqueci É, então Eu não sei direito Eu acho que daqui uns tempos Aqui, ó Já vou deixar em spoiler Iremos ter que ir atrás de lookblocks novas Iremos ter que ir atrás de lookblocks novas Os lendários Os novas gerações Os novas gerações aí saindo Os lendários galards Pokémons de galard Exatamente, amigo Você tá sabendo, hein? 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 Spiders Spiders Tá sabendo bastante, amigo Tô sabendo bastante Gostei Tá sabendo Ó Ah, olha esses E olha aqui Sabe uma curiosidade? Diga-se Eu gosto muito de pokémon Eu jogo e tal Mas eu nunca assisti o anime, sabia? É, mano Eu já assisti A maioria Tipo A maioria Eu nunca finalizei Finalizei o anime, tá ligado? E também Eu assistia, tipo, a temporada Normalmente a temporada tinha, tipo 200, 300 episódios Cada temporada Tipo Um Naruto da vida, tá ligado? E aí, tipo Eu sempre assistia, tipo Sei lá, uns 150 episódios E aí eu já pulava Pra próxima geração Que já tava lançando Então, tipo Eu sempre fui indo assim Por isso que eu conheço A maioria dos pokémons Porque, tipo A maioria mostra Nos 150 episódios primeiros Aí depois, tipo Eu não vejo, tá ligado? Não, então Isso que é legal Tipo, ó Eu nunca assisti Eu só jogo no Minecraft Eu nunca joguei, tipo Joginho também Pokémon Go Nunca parei pra jogar e tal Só que, tipo Eu tô aprendendo aqui no Minecraft E gosto muito, mano É muito bom gravar, véi É muito bom gravar E jogar Acho que é um negócio Que eu só gravo isso aqui É o negócio que eu não gosto É muito bom, mano É muito bom É muito bom mesmo Sinceros, tá? É Deixa eu ver Vamos ver Ah, é Tá vendo os básicos aqui, né, amigo? Tá vendo os básicos Os básicos Os básicos aqui Que são sempre bons Quantos Master Balls Você já tem aí? Mano, 34 34? Hum São quantas? Tô com 35 também Ah, sabe algo Que eu vou citar Pra gente Quem esqueceu? O quê? O nome O nome O bread O bread? Não precisa, amigo Coloca aqui o nosso jogo No Passifull Coloquei o nosso jogo No Passifull Como isso? Mano, tem hora Que eu me perco E eu taco a Master Ball Como se fosse quebrar a Lucky Block, velho Mano, próximo lendário Eu vou fazer essa base aqui Amei ela Nossa, essa base é muito boa, velho Essa base Eu tive uma ideia de gênio Essa base é muito boazinha, mano É muito boazinha E rapaziada, mano Antes de tudo também Antes da gente continuar Deixa aqui do likezão, mano Pra ajudar, tá ligado? Mano, tem que deixar o likezão Escrever Ajuda muito o like O like ajuda muito Não, algo que vai ajudar muito, viu? Se tiver aquele anúnciozinho Se tiver até o final Assiste o anúnciozinho Até o final Porque a gente também precisa Comprar pão, né? A gente também precisa Comprar um pão Se alimentar Mas, rapaziada Vocês deixando o like A gente entende Que vocês estão gostando bastante Do que a gente está trazendo E isso anima muito mais A gente trazer A gente trazer mais vídeos, tá ligado? E se você se inscrever aí Mano, eu estou quase batendo 26 mil inscritos Por favor, se inscreva Me ajudar muito Estamos com 25 mil e oitocentos Quase Quase batendo 25 mil e novecentos Então, falta pouquinho Falta pouquinho Então se inscreve aí Passa no canal também Passa lá no canal do Brincolas Falou que vai chegar os 3 mils Ajuda o Brincolas a pegar 3 mils E é isso, rapaziada Fechou? E é isso, obrigado Deixa o like Vamos bater aí Será que vocês conseguem Sem likezinho? No vídeo? Ah, nem eu confio, mano Ah, claro que vocês conseguem, mano Escreve tudo Os caras são os bravos treinadores Pokémons Tem quantos Ultras? Balls? 20 20 20 20 20 Você tem quantos ainda? 7 Masters Porque eu não ando com Mano, é porque veio muito Poipole Olha o tanto de Poipole Que tem na minha Olha isso aqui Tá vindo não Tá vindo vários Tá vindo vários Tá vindo vários Pra mim tá vindo vários Aqui, mano São alguns Pokémons E a gente tem que selecionar Tem que olhar cada um Pra falar a verdade É Esse é o ruim, né Esse não é o da hora Verdade, tá ligado Porque a gente tem que ficar olhando Todos os Pokémonzinhos Pra saber qual é o que é bomzinho Tem que procurar também Mas, mano A gente tem que ver cada um Ver qual o melhor ataque Qual o melhor natura Exatamente Exatamente isso, velho Então Qual time? O complicado é Não dá pra montar, tipo Vários times diferentes Porque sempre vai ser os meus Pokémons É, então Exatamente Isso é difícil Então você tem que selecionar Literalmente os melhores Pro seu time E caso um não esteja Fazendo tanto efeito Você conseguir trocar por outro Assim, mas é complicado Real O último Ultra Beast É complicado, mano E, ó, o Buzzbowl É um pokémon que, mano Ele é sempre muito útil Muito bom Mais sharp Esse do Raí também Esse é o Shookster Ele é muito bom O Celestela eu gosto Eu gosto muito Eu gosto muito também Eu acho que é muito bom O Nihilego, velho O Nihilego é muito bom Um pokémon que eu não acho Muito bom O Kartana Kartana? Eu acho Kartana Eu acho o Kartana bom Acho que, tipo, entre todos os Ultra Beast Ele não é entre os melhores Ah, acabou a minha Ele tá só ali, tá ligado Ah, eu não sei, mano Não sei dizer É porque o Ultra Beast também Não dá muito por Nature também Porque normalmente as Nature dele São aquelas Nature que não aumenta nada E não diminui nada, tá ligado? A maioria dos Ultra Beast são assim Tem só umas exceções, assim Que tem uma Nature normal e tal Mas a maioria é assim Então a gente tem que ir muito mais por ataque, tá ligado? E muito mais por, tipo, tipos de pokémon Porque, tipo, por exemplo Dragão Ele Tipo, um pokémon tipo dragão Ele é muito fraco contra outro pokémon tipo dragão Então, tipo, não faz muito sentido isso Mas É isso que acontece, tá ligado? E é estranhíssimo, tá? Mano Esse negócio do dragão Eu não entendo Eu também não Literalmente eu não entendo Qual é o sentido de um dragão Ter seu counter Ter seu outro dragão, tá ligado? É, então É um negócio meio doido Acho que é porque dragão não é um pokémon tão faz de se achar Tipo, lendário Vamos dizer A gente vai jogar no survival É mais, tipo, dificinho, tá ligado? É, então É porque as únicas fraquezas do dragão É, tipo, literalmente Dragão é muito afetivo contra dragão E também lutador é muito afetivo contra dragão São esses dois tipos que são muito fortes um contra o outro, tá ligado? Então, tá ligado É, então é um negócio difícil Então Bora É a hora de olharmos aqui os nossos pokémonzinhos, mano E eu tô com uns 40 na ganadela aqui, hein, amigão Aí deu só Ah, não Deu duas paginazinhas também, amigão Duas paginazinhas Duas paginazinhas Duas paginazinhas Nige Lego eu acho um pokémon bom, mano Mas ele tem que ter ataques muito bons pra você colocar ali no seu time Então Real, real Vamos dar uma olhada aqui Nossa, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Deixa eu ver Nossa, tá difícil Tá difícil Celestelinha Mano, Celestela parece muito um pokémon tipo planta, tá ligado? Ele até tem ataques tipo planta alguns Mas ele é um pokémon tipo metal e voador, mano É, mano Não tem nada a ver Qual o sentido? Ele não combina muito com A estética dele, mano A aparência dele, exatamente Vou levar esse aqui Ah, mano Nenhum ataque, velho Pelo amor de Deus Muito difícil, mano Deixa eu ver se é aqui Mano, é porque eu olhei a natura e falei Nossa Ah Esse aqui é muito bom Esse aqui é o melhor Esse aqui é a Massas A Massas Crânio É o nome dele Deixa eu te dar um olhar Mano, tá difícil, hein Queria falar Não, não, mas tá complicado Tá complicado Mas você não tá complicado não? Tá tranquilo Ah, não Não, tá complicadinho também Tá complicado escolher um aqui, mano Sincero Uh 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 Tá 10 Esse aqui talvez eu possa utilizar, mano Esse aqui é o que? Uh 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 Esse aqui é interessante Também de utilizar Deixa eu dar uma olhada nesse aqui Que já tava no meu time Uh Uh Eu acho que eu vou usar esse aqui mesmo Tira esse e usa esse Ai, ai Tá difícil Selecionou tudo, hein? Não, ainda não Falta alguns Ai, ai Estou pro um Não, não Falta alguns, amigo Mano, esse aqui é um Pokémon Que a gente viu que é muito bom, mano Deixa eu... Aleatoriamente Famoso Blasipallon, mano O bicho é a pioca Blasipallon é muito bom, véi Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é a pioca Eu quero muito colocar um Zerkrit no meu time aqui Mas tá difícil achar um bom, véi Zerkrat? Zerkrit, sei lá como fala Zerkitri Tá... Esse aqui também não Cara, tá difícil Rion Firmosa Será que o Firmosa é bom? Uh Tá, vou colocar um desse aqui Ok Tá, falta um Pokémonzinho, hein, amigão? Firmão também, mano Um Pokémonzinho só E a gente já vai de Battles Já vamos de Battles E já vai de F Eu já estou ansioso para o Battles Não, e de F não De F não cairei Sempre irei amassar Ah, mano Celestela tá de sacanagem, véi Tá decepcionante Tá decepcionante Aí, fiz meu primeiro time Fiz meu primeiro timezinho aí? Fechou Vai ser como? Todos os level 100? Todos os level 100, amigão Todos os level 100 Para a gente ter aquela batalha justa Uhum Meu Deus, mano Celestelinha O que está acontecendo com você, amigo? Mano, teve nenhum Celestela Que eu peguei aqui, é bom, véi Pelo amor de Deus Tá... Mano, falta um Pokémon, ô Brinks Eu não sei qual por, mano Mano, dá uma olhadinha aí, ó Pensa bem Eu não sei qual Pokémon por, velho Esse aqui ele tá com o quê? Esse aqui tá bem ruim Tá bem ruim Então vamos dar uma olhada nesse aqui Meu Deus do céu Mano, a situation tá triste pra mim Você tá tristinha? Nossa Não chore, mano Isso tá tão melhor, né? Nossa, meu Deus Eu também não acho que os monstons bons, mano Mano, eu não peguei o Trabist tão bom, não? É, esse aqui acho que dá pra usar Tá bem note É, esse aqui é utilizável Tá, meu time está pronto, amigão Você tá pronto também? Mano, meu... Eu vou dar um kill, o arroba aí Pra matar os Pokémon Pra não ficar lagado, né? E... Bora que bora de batalhazinha, mano Só você renascer aí Boa, renasceu, amigão Bora Tá pronto? Tá preparado? Foi pronto, bora Bora que bora, vai Deixa eu fazer a propostinha aqui pra você Aceita aí a propostinha E... Vamos lá Deixa eu selecionar aqui qual que eu começar Vou começar com esse aqui E depois eu vou vendo qual que eu vou utilizar Hum, já pôs um Naganadel Boa, obrigado Obrigado por isso Ai, doeu Ah, ué, tá com duas vezes seguidas Ué, qual que é o sentido disso? Ai Ui, Naganadas Que que é isso? Tá Boa Estacatacata Estacatataca Calma Estacatataca Não sei falar o nome do Pokémon, mano Meu Deus Muito difícil Estacataca Estacataca É isso, não Bora Celestelinha agora De Cryas Ok, Celestelinha Boa, não deu dano Boa, Celestelinha Muito obrigado Meu Deus Não deu dano também Isso aqui Ferrou Ferrou muito Ué, o Estacatataca Hum Ele me dá dano Toma também Tá, Celestela Celestas Celestas Vamos ver Ai Uou Ai Você pôs também Depois que eu vi o poder dele Nossa, eu tomei um dano Como que eu tomei esse dano? Uou Tá Tá Bora, Gus Você morreu também? Hum Que isso Tá, vamos tentar Bora, Gus Tá bom, Gus Amassou-se Mano Ai, fiquei paralisado Ai não, véi Bora, Gus Lord Bora, Gus Lord Não fique paralisado Vai, Gus Lord Não, evita o ataque também Bora, Gus Lord Bora, Gus Lord Boa Ai, eu troquei seu Pokémon Uh, você troquei um Pokémon Vai, Gus Lord Vamos amassar esse cara Eu acho que foi eu que evitei o ataque Não, foi você Boa Que isso Tô dando dano em todo mundo Isso é muito bom Caraca, você tem três Pokémons ainda? Eu tenho Mano, como que você tem três Pokémons ainda, véi? Tem mais um Não tem mais um Calma Deu dano isso? Um four Pokés Nossa, véi Mano Tá Boa Que isso Mano, eu acho que Tá difícil Mano, tá difícil Boa Boa, Gus Boa, Gus Agora é Bus Não é mais o Gus Boa, Gus Boa, Gus Bora, Gus Bora, Gus Uhul Era o seu último, não era? Aham Tô total cagado aí Caca, velho Quem que não fez nada, mano? Qual deles que não fez nada? Deixa eu ver Ai, mano Caraca Que difícil, véi Esse aqui não tô na dica de nada, véi Tá Quem que eu tenho que trocar? Mais um com aquilo ali, vai Mano, eu queria muito colocar esse Pokémon aqui Mas ele não tem nenhum ataque, mano Olha que tristeza Tá Mais um Colocar no lugar desse aqui Ai, eu tô triste aqui, amigão Uhul Tá triste, mano Vou pôr esse aqui no lugar desse aqui Vai Tô pronto, hein? Tô pronto Tô pronto Tô pronto Tô pronto Gol, gol Vai Gol, gol Vai, Battle Royals Ok, propostas Ok, tá Vamos ver com quem que eu vou começar agora Vamos começar direto com esse aqui já Vai Só foi Só força Bora Hum, já começou com o Naganadel de novo Não sei o que que eu vou fazer Vai, Nihilego Vai, Nihilegozinho Aguenta Boa, Nihilegozinho Boa, Nihilego Boa, Nihilego Boa, Nihilego Boa, Nihilego Amassa Boa, Nihilego Boa, Nihilego Amigão Boa Massa Vai Boa Amassou o Blastepalo Meu Deus Isso é muito bom Ai, ele evitou o ataque, mano Maldade, hein Toma Meu Deus Esse buco foi muito bom Que isso, mano Que isso Amantou, ok Aí a gente traz quem? Esse aqui Toma Doeu Bora, bora, bus Ai, mano Ferro Bora, estacata Boa Ai, meu Deus do céu Ferro Ai, mano Não Ou foi não Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Boa Boa, boa Boas Gazinho Ai, meu Deus Não Meu Deus Meu Deus Fiquei com 7 Mano Fiquei com 3 de vida 3 de vida Que isso Que isso Que isso Mano Caraca, velho Que que foi isso Mano, sinceramente Que que foi isso, amigão Que que foi isso Tom Que que foi isso Você só tinha ele Eu só tinha ele Só ele Mano, que eu tenho que trocar esse aqui Mas eu não sei que lugar Por quem no lugar dele Quero muito ter esse Pokémon aqui Ah, mano Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada nesse daqui Não Ah Ah Não Mano Esse aqui que era o único bom Será? Oh 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 Esse aqui acho que dá pra utilizar, viu Esse aqui acho que dá pra utilizar, viu Hein Tá É, tô pronto Tô pronto Tô pronto Tá pronto Tô prontinho, amigão É só ir pra battles Battles de novo Tá quanto? 1x1, né? Não É, 1x1 É verdade 1x1 É melhor de 5 Então ainda temos chances Vai Só mandar pro post Ok Quem que eu vou começar? Não Eu acho que vai ser com quem? Vai ser com esse aqui mesmo Tá ok Será que alguma coisa não dá mesmo Tá ok Boa, Naganas Boa, Naganas Boa, Naganas Evitou, mano Mano, esse Pokémon é muito ruim Boa, 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 boa É por causa do ataque, não é o Pokémon É, o negócio dele é o Curse Ai, caraca, mano Pokémon chato da desgrama, né? Boa Vamos, Nihil Egozin Bora, Nihil Egozin Boa Hum, trouxe outro Que isso? Lagou? Lagou um pouquinho Tá Quem que vem agora? Bora Boa, fermosa Fez alguma coisa na sua vida? Boa Hum, Gus Boa O que é isso? Bora, fermosa Vai, fermosazinha Boa Que isso? Tá maçante, tá maçante Tá maçante muito Boa Meu Deus Pokémon bom Tá Tem que blasfepar lá agora A gente traz um Um Gunzinho Um Gunzinho Acho que vai ser bom Boa Boa, Gus É, não foi, né? Não foi? Caraca, já acabou? Já, já, já Deixa eu ver Isso Já acabou Mano Você acabou O negócio tá bom, hein? Cara, sobrou Três Pokémon meus Sabia? Essas trocas aí Que você fez Não foi Acho que não foram Muito efetivas Não, amigo Sinceros Sinceros Pra tu aí Acho que não foi Tudo aquilo Entendeu? O melhor daqueles Trocas Que acho que vai ser Melhor aí Pra nós Tá pensando aí Ele tá concentradão Tá concentradão Ainda não Ele nem responde Estão concentrado Que ele tá Tá Migão? Tá perdido aí? Opa, nada Tô aqui Tô dando uma olhadinha Perdidaço aí, amigo Perdidaço Tá dando uma olhadinha Tô vendo o que eu levo Pra abate Entendeu Pô, agora foi bem Batalha foi boa Conseguimos vencer Ah, nós só vencemos mais uma Que eu levo pra casa O título O título Do melhor do OneBlock Que eu ganho todos os OneBlocks Que a gente joga Todos os Apenas um bloco Que a gente joga Eu ganho Eu não sei Qual que é o melhor Tá triste? Não, não É que eu tô concentrado Nenhum Cada fone Tá concentradinho Eu ganho todos Todos, por favor Entendi, entendi Bora Bora que bora, amigão Hum E aí? Será que você arrumou uma coisa? Não sei, amigão Bota aí Vamos testar Vem no teste Contra nós Vem no teste Contra a seleção Aqui que eu tenho Bora Não acho que não arruma nada não Bora, amigão Tocar seleção Tocar seleção Aqui, ó Gãozinho Amassando todos Tchau, querido Bora ser palo Aqui, eu nem precisei usar Na útil Bichão, tá amassas Dois vôlei aqui Um mini Tá amassante Pode vir Pode vir Agora Pode vir, bora Vem 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 pra battles Bora pra battles Tá Tá, deixa eu ver Quem que eu vou levar primeiro Vai na ganadas Vai na ganadas One hit Boa Amassou Amassou ela, filho Amassou ela Foi muito bom Tá Quem que é Contra ele agora Isso aqui Agora Amassou Nossa sim, mano Boa Tá bom Boa 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 O que você vai trazer agora, amigão Outro Formosa Dois Seguidos Tá Formosa a gente vai lidar com O Buzz Bora, Buzzinho Vamos ver se você faz alguma coisa Vamos ver se você faz alguma coisa Aí Ó, a Buzzinho Amassou Não foi muito eficaz Mas Tá bom Bora Boa 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 Amassou Amassas Quem que vem agora Outro O Buzz Outro Boazinho A gente dá só um daninho nele Tá Vamos ver Boa Não foi muito eficaz também Tranquilo Vai Boazinho Amassu Também não foi muito bom Tá bom Você vai levar eu agora Não levou ainda Muito bom, amigão Nossa, é muito bom, mano Olha isso Eu achei que você não ia matar agora, amigo Aí é triste Agora eu traço o trago O balo, o blaster, o palo, o ramaçante O bichão não Mano, o bichão não tenta, velho O bichão, mano, ele é massa Mano, que ultra bicho bom, velho Pelo amor de Deus Que ultra bicho bom, velho Acabou? Ah, tem mais, tem mais, ufa Achei que ia ser tão fácil assim Lagou, lagou Lagou, lagou Lagou, hein Lagou, hein Voltou? Não, ainda não Meu Deus, e agora? Meu Deus Não sei E agora? Calma, dá um barra kill aí pra sair da batalha Mano, não tem como dar barra kill não Tem como sim, aperta T e dá barra kill Ah, tem como Meu Deus Aí, boa Tá, é só não dar poké rio que aí a gente continua Tá, tá, tá Vai, joga aí, joga aí Vou continuar com o Blast e o Palo aqui Bora Ok Propose E continua com esse aqui Que eu tava já Ah, tem outro na Ganadel ainda? Eu tenho Ou é só ele, eu tenho mais? Só ele ou tem mais? Só ele, só Tá, vai Gus Ele encontrou todos Amassa, Gus Ai, meu Deus Não sei o que que tá dando o fermoso Vai Amassa, Ferro Amassa, Ferro Mosa Vai, amigão Boa Ah Ufa Dois a dois Tudo bom Dois, dois Dois, dois Que isso, mano Que isso, mano Mano, esse na Ganadel aí Senhor é muito OP, mano Muito bom isso sim, né O bicho é muito OP Literalmente Ele é muito OP Tá Tô pronto Não vou mudar nada do meu time, não Não vou mudar nada, não Certeza? Uhum Prontinho Mano Tá complicado, hein Tá complicado, hein Tá usando dois na Ganadel, mano Qual o sentido? Dois na Ganadel é zoado, hein Não queria falar nada não, mas Mano, tem que jogar nessa estratégia Não tem fogão bom Dois na Ganadel é zoadinho, amigão Zoadinho, tá? Zoadinho Eu acho zoadinho Bora Bora Tá cair, bora que bora Fiz a proposta aí Acerta a propostinha Ok Eu vou morrer Como assim? Boa Tô caindo, vai E agora? Você não consegue selecionar o time? Não Só eu Me dá barra kill aí Meu Deus Me dá barra kill Meu Deus Pronto Aí, boa Vai Ah, eu vou morrer agora Você ganhou, vai? Cai Ah, você vai morrer Ai, meu Deus do céu Que dificuldade Tá, eu vou Me dá barra kill Eu vou daqui Tem que fazer barra kill agora Barra kill Brinks Tá, eu vou daqui mesmo Não vou subir, não Senão eu morre Boa Tá, battle rules Proposta Ok 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 Go Vamos lá, eu vou começar com esse aqui Vou começar Com um Será que você vai arrumar um coelho? Torço Boa Ah Bem ferrando que a gente fez isso Que chato, mano Ah, você ia matar, velho Não vou, velho Não vou, velho Nossa Os dois lá embaixo Calma Mano, será que eu mato? Uh-huh Por que você acha que eu mato, meu? O teu ataque dá mais dano Ué, mas eu tô dando o mesmo ataque que você Não Não, mas o teu dá mais dano Tô dando o mesmo ataque que você, meu irmão Você dá o super powder? Uh-huh Aí Não sei o que tem, mas o meu tomou mais dano Eu acho que é porque o meu pokémon é mais forte Vou de status Tá Ah, mano, ele já vem com esse Nanganadeu, já Chato pra caramba esse pokémon, velho Uh-huh Nossa Meu Deus Tá Nanganadeu Vou colocar esse aqui Não sei se você não morreu Mano, morreu um hit, mano Esse Nanganadeu é muito forte, velho Que isso? Uh-huh Tá Olha isso Ah, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que isso, cara Olha quem vem agora Formosa Chato pra caramba esse pokémon Aí Meu Deus, cara Olha isso Perdi ainda Tá Quase Tem outro Boa Ótimo Ótimo pra caramba Tá Ah, ele lagou Se ele zonou aí Lagou, 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 lagou de novo Ah, pelo amor de Deus, hein O que que tá acontecendo, hein Pelo amor de Deus Lagou Tá Tá, vai Tá, vai Vai, chama aí de novo Tem ele mais quantos? Ele mais um? Não É só ele? Não Ué Tem três? Ah, não é possível que você tenha três Ah, o cara mudou Um pokémon Não, ué Acabou Acabou Eu tinha ele Tinha outro na Ganadel Meu Deus, mano O que aconteceu? Aqui, ó Um na Ganadel Sobrou o Formosa E tinha o dos Lordes É, é Você fica feliz agora Quando você tava tomando um pau de dois a um Você tava todo Que que eu escolhi? Que que eu escolhi? Que que eu escolhi? Vem, vem A estratégia ganhou Que estratégia Tu fez dois na Ganadel Dois Formosa Estratégia Tá bom Entendi Entendi, amigão Mas, rapaziada Esse foi o vídeo Espero de verdade que vocês tenham gostado Aí do Apenas um bloco De Lucky Block De Ultra Beast Se você curtiu, mano E quer que eu traga mais vídeos sobre isso Talvez um Lucky Block De Ultra Beast Versus Lucky Block De lendárias Não sei Deixe seu likezão Se inscreve no canal Que é muito importante E é isso Tamo junto Doa